Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do Teu sofrer participar A Tua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor E merecida a vida De graça recebi Por Sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Senhor Pela cruz Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado por Seu amor Impressionante ao Seu amor Pela cruz Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante ao Seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Me redimiu Me redimiu Me redimiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado por Seu amor Pela cruz Me chamou Me redimiu 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 Eu te amo Por Seu amor Oh Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu altar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou Oh boca não E Tu já conheces Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim Tua mão Senhor Sonda-me, oh Deus Conhece meu coração Prova-me os pensamentos E vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Ainda a palavra não me chegou Tua boca não Oh Deus Conhece meu coração Prova-me, oh Deus Prova-me os pensamentos E vê se há em mim E vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho Te louvamos, oh Senhor Te louvamos, oh Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão Manifesta o Teu perdão e poder Amém E assim vamos Te adorar Para sempre Amém Amém E aí É Teu perdão em nós e através de nós E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Teu perdão em nós Aquele que sonda o meu interior Me conhece por dentro Sabe como eu sou Ele sabe Conhece os meus intentos Quem tudo me faz viver Eu ouço o som da sua voz Ele me faz ver Oh, yeah Aquele que sonda o meu interior Me conhece por dentro Tudo aquilo que sou E nem ao seu próprio filho Poupou em meu valor Eu não quero mais sair Desse universo de amor Oh, yeah Oh, yeah Aquele que sonda o meu interior Cantem glória 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 E nem ao seu próprio filho Poupou em meu valor Eu não quero mais sair Eu não quero mais sair Desse universo de amor Oh, oh, oh Aquele que sonda o meu interior Aquele que sonda o meu interior Aquele que sonda o seu interior Você se tornou muito novo Aquele que sonda o meu interior Com o meu interior Vou tenho muito sustentado Aquele que sonda o meu interior Glória, canta Deus, somente Deus Criou o mundo e o que nele há O ser que pode respirar Existe pra mostrar a glória do Senhor Deus, somente Deus Os seus mistérios pode revelar Os seus desígnios quem jamais Um dia conheceu Pois Deus, somente é Deus Deus, somente Deus Domina o trono do universo Que a voz da criação Se erga para dar Louro Somente a Deus Deus, somente Deus Deus, eternamente em nós há de inspirar A alegria de adorar Desejo de exaltar A Deus Somente a Deus Deus, somente Deus Deus, domina o trono do universo Que a voz da criação Se erga para dar Se erga para dar Louro Somente a Deus Deus, somente Deus Deus, somente Deus Deus, somente Deus Deus Talvez você não saiba mais Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pense em seus problemas Que pense em seus problemas Você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não me conhece mais Sei que você não me conhece mais Amém Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Amém 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 Quer te ver feliz como eu sou Pois Ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Eu sei que você não me conhece mais Eu quero lhe falar Jesus te ama tanto Só quero te ajudar Deixa tudo então Vem, seja feliz também Deixa tudo então Seja feliz também Vem ser feliz ao lado de Jesus Vem ser feliz ao lado de Jesus Deixa tudo, tudo, tudo Deixa tudo então Vem E vem viver Jesus Jesus Não tenha sobre ti Um só cuidado, qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Oh, 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 oh É meu, somente meu, todo o trabalho E o Teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o Teu trabalho é descansar em mim Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Isso devo a um amigo Que só por Ele eu pude obter Ele é Jesus Meu Senhor, o Salvador Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus Com Deus Triste foi Sua história Levado à cruz sem pecado alto Só porque me amou Morreu por mim e não hesitou Ele é Jesus Meu Amigo Meu Senhor, o Salvador Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus Com Deus Lá, 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 lá Ele é Jesus Ele é Jesus Meu Amigo Meu Senhor, o Salvador Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus O mundo ao meu redor Nada vi que pudesse ser real Eu percebi que todos buscam paz, porém vão Pois naquilo que procuram não há solução Não há solução Só em Jesus A paz real eu pude encontrar O Seu amor pude experimentar Eu me entreguei a Cristo E a vida eterna vou gozar Eu posso ver Que você não é feliz E vou dizer Que não pode ser feliz Se continuar a procurar em vão Por caminhos que não trazem solução Não trazem solução Só em Jesus A paz real Você vai encontrar O Seu amor vai experimentar Venha Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar O Seu amor vai experimentar O Seu amor vai experimentar O Seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Situações nessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos Os maus pensamentos me querem levar Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar Instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E saindo eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E saindo eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue junto a mim Joelhos se dobram E o coração descansa Alma prende e se prende Adeus, sua esperança E eu confio em Ti Espero em Ti Dia após dia Até que venha Sobre minha vida O Teu socorro Nunca mais viver ao vento Nunca mais me falte o tempo Pra Te buscar De Te encontrar Não importa o que aconteça Nunca mais Eu me esqueça De Te encontrar Pra conversar E eu confio em Ti Espero em Ti Espero em Ti Buscar Buscar E nós Nós Senhor E nós Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu me esqueça De Te encontrar De Te encontrar Pra conversar De Te encontrar Joelhos se dobram E o coração descansa E o coração descansa De Te encontrar 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 Ó Deus, Tu és o meu Deus forte A minha fortaleza Minha alma tem sede De Ti, Senhor Com júbilo nos lábios Te louvo ao meu Rei Debaixo de Tuas asas Encontro o abrigo Te louvo E Te bendigo Porque sempre és comigo Ó Senhor, glórias ao Deus Eterno 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 Ao Deus Eterno Glórias ao Deus Eterno 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 Ó Deus Eterno Glórias ao Deus Eterno 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 Não se acende a luz do sol Nos 220 voos Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com as chaves de um carro Conversível do ano Não se acende a luz do sol Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Um baseado ou coisa assim Pra que medir força Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater O bem com o mal De que lado você está De que lado você está De que lado você quer ficar De que lado você quer ficar De que lado você está De que lado você está De que lado você quer ficar De que lado você quer ficar Aonde está a honra Dos orgulhosos A sabedoria mora Com gente humilde Aonde está a honra Dos orgulhosos A sabedoria mora Com gente humilde Aonde está a honra Dos orgulhosos A sabedoria mora A sabedoria mora Com gente humilde A sabedoria mora 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 Não há mal Pois Ele nos ama Cristo cura-se Eu creio já Cristo cura-se O Seu amor por nós é imenso Ele cura Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Castelo forte É o nosso Deus Espada E bom escudo Com o Seu poder Defende os Seus Em todo transe agudo Defende no Jesus O que venceu O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfa nas batalhas O que venceu na cruz O que venceu no meu Se a minha alma teme o amanhã E o coração não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a tua voz Ainda assim confiarei Confiarei Eu sei que o meu Redentor vive E que se levantará sobre a terra A tua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte irmão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Sem fim Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive E que se levantará sobre a terra A tua bondade Se transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte irmão Tua forte irmão Tua forte irmão Guarda os meus dias Mesmo sem fim Mesmo sem fim Mesmo sem te ver Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti Teu perdão Teu perdão Teu perdão me cura Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sei que me amas De um modo totalmente Gracioso Jesus Tão grande amor Tua forte irmão Guarda os meus dias Tua forte irmão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti Teu perdão me cura Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas Me amas Tua forte irmão Teu perdão Tua forte irmão Teu perdão me cura Deus Eu pertenço a ti Teu perdão me cura Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Estou sem fim Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Pois teu amor não falha Não, 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 não Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E o teu amor não Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Pois teu amor não falha Não, 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 não Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Não falha Não falha Não falha Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre 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 Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o par te enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E eu adoro a tua paz La, 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 la Teu amor não, não, não Teu amor não La, 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 la La, 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 la Teu amor não falha La, 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 la Teu amor não falha Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim Descansar em mim Descansar em mim Descansar em mim É descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim É descansar em mim